Alô galera, aqui é o Edson, aqui é o Woodson, e nós também estamos aqui na TV Sorocaba ao vivo, pra vocês, galera. Tô chegando aqui, show da tarde ao vivo, direto do IP Mercado Extra, o IP Mercado da Família Brasileira. Tô chegando aqui, show da tarde ao vivo, direto do IP Mercado da Família Brasileira.